Os servidores envolvidos e o secretário podem perder o emprego. A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros prometem entrar em greve caso até sexta-feira não seja realizada a troca do comando e a retirada do secretário de Segurança Pública do cargo. Caso não aconteça da troca do Sr. Mauro Jorge Segantin, a paralisação está prevista para o próprio dia 17. Não tem outra alternativa, não tem outro caminho, porque os caminhos já foram todos eles esgotados. A Prefeitura de Sumaré informou que já instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso. E a Prefeitura de Capivari tenta na Justiça reverter a decisão dada na semana passada para que os prédios do mercado municipal e da rodoviária sejam desocupados e interditados até sexta-feira. A medida prejudicaria muitos comerciantes que estão há décadas nos locais. Os prédios construídos na década de 50 fazem parte da cidade de Capivari. Alguns comerciantes estão aqui há mais de 40 anos, como é o caso da dona Maria Tereza, que tem este açougue há 46 anos e que agora sofre com a indefinição de poder continuar trabalhando aqui. Eu não tenho para onde levar meu açougue, porque você nunca esperou em acontecer isso. Uma coisa que está estabilizada, uma coisa que a gente sabe que paguei aluguel a vida inteira das duas salas. Agora diz que é da Prefeitura, não é mais para pagar, mas em compensação, se eles chegam e fecham minha porta, eu vou para onde? As duas construções têm a fiação elétrica exposta e rachadura em uma das paredes. O local não passa por reformas há pelo menos 10 anos, por causa de uma briga na justiça entre os comerciantes e a Prefeitura. Jamais eu deixaria meu filho entrar aqui, jamais eu deixaria minha família, meus funcionários entrarem aqui, se eu vejo que estava pondo em risco a vida. O que está acontecendo é uma coisa abandonada durante 10 anos, 20 anos, está abandonado, não tem um padrão, não tem um síndico que dite regras. A gente está praticamente abandonado, como o prédio ficou, e a gente está lutando para que tudo dê certo. Nos dois prédios, são 25 comerciantes e mais de 100 funcionários, que correm o risco de perder os empregos. Tem pessoas aqui que faz 40 anos que está aqui mais, de 40 anos que está aqui, já ficou viúvas, que ficaram viúvas no longo desses 50 anos que o mercado existe. E numa dessa daí, essa pessoa não tem para onde ir, não tem o que fazer, hoje não se arruma mais serviço. O problema envolvendo o prédio da rodoviária e do mercado municipal começou em 2005, quando um morador da cidade entrou com uma ação no Ministério Público para que fossem tomadas providências contra a falta de segurança nesses locais. Mas o Poder Público não fez nenhuma obra, já que corria uma ação na justiça para definir se os prédios realmente pertenciam à Prefeitura. Há 10 anos já está esse processo na justiça, mas a Prefeitura não era tida como dono, então não se pode colocar dinheiro público num prédio particular, não se tinha uma definição. De acordo com a Prefeitura, a definição sobre quem é o dono dos espaços saiu há seis meses, e uma verba federal destinada à Capivari seria utilizada para a reforma, mas até agora o dinheiro não foi disponibilizado. Enquanto isso, o Poder Executivo tenta prolongar o prazo de cinco dias dado pelo MP para a retirada dos comerciantes. Vão entrar aqui na justiça com o juiz local, uma dilação de prazo de pelo menos 30 dias para arrumarem o local, para poderem se estabelecer até que se tome uma decisão. Hoje está essa entrando no Tribunal da Justiça em São Paulo para pedir a suspensão dessa liminar. E também, em paralelo, os comerciantes fizeram um abaixo-assinado, tiveram uma moção de apoio da Câmara, então da Associação Comercial, para tentar segurar esse prazo, porque é inviável cinco dias. Enquanto a decisão final não é tomada, funcionários e patrões continuam trabalhando, e quem passa por aqui diariamente quer que os comércios continuem no local. Pertinho da minha casa, eu gosto. Eu acho que tem que continuar. Eu acho que tem que continuar. E em instantes, as notícias do esporte, e ainda a Defesa Civil de Capivari está trabalhando em estado de atenção por causa do nível do rio que corta a cidade.